Olá, eu sou a Regiane Luiz dos Santos, eu estou apresentando o trabalho Empreendedorismo Jovem, um estudo sobre as barbearias de Paranavaí, Estado do Paraná. Eu sou aluna de doutorado aqui da Universidade Estadual de Maringá e sou professora no curso de administração da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Campos Paranavaí. Esse trabalho é o TCC do meu aluno, Gabriel Henrique da Silva, que foi feito por ele e orientado por mim. Na introdução, nós falamos da importância do empreendedorismo e do quanto tem crescido a quantidade de novos negócios no Brasil. Sobre o empreendedorismo jovem, 20% dos jovens brasileiros com idade entre 18 e 24 anos estão inseridos em novos negócios, de acordo com o relatório do GEM, em 2018. Ao mesmo tempo, a indústria de beleza e estética, voltada especificamente para os homens, tem apresentado considerável potencial de crescimento e também, concomitante a isso, tem havido uma releitura do ramo das barbearias brasileiras. Estão crescendo, principalmente na cidade de Paranavaí, a abertura de novas empresas do ramo de barbearia. E os jovens empreendedores têm sido relacionados com a abertura dessas barbearias. Por isso, o objetivo do nosso trabalho é, então, compreender os aspectos do empreendedorismo jovem no segmento de barbearias da cidade de Paranavaí e Paraná. Foi feita, então, uma pesquisa qualitativa e descritiva. Foram realizadas entrevistas semestruturadas com quatro empreendedores jovens do ramo de barbearia. Essas entrevistas foram transcritas e foi realizada uma análise de conteúdo e as categorias de análise foram empreendedorismo e características empreendedoras, empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade, empreendedorismo jovem e barbearias. Como resultados, discussão e análise dos resultados, encontrou-se que as características e habilidades pessoais necessárias à abertura de um novo negócio na concepção dos entrevistados são diálogo, profissionalismo, coragem, dedicação, persistência e carisma. Três dos quatro entrevistados tiveram influências empreendedoras com familiares que também são empreendedores. A motivação para empreender, segundo eles, foram o sonho de ter um próprio negócio, embora todos os empreendedores entrevistados iniciaram o negócio por necessidade, não por oportunidade. A escolaridade deles, dois cursos ensino superior, mas em outras áreas, não do segmento de barbearia, nenhum deles tem ensino superior completo e a metade deles montou planos de negócios antes de abrir a empresa. Com relação aos recursos, apenas um utilizou recursos financeiros do banco, os outros contou com apoio de recursos de familiares, como empréstimos, por exemplo. Com relação à formalidade, eles são MEI e eles consideram que ser MEI facilitou esse processo de abertura de novos negócios e todos eles consideram que o ramo de barbearia é rentável e também todos tiveram impacto da pandemia nos seus negócios. Como considerações finais, todos iniciaram seu empreendimento com cerca de 20 anos de idade, motivado pelos sonhos e em busca da independência financeira. A pesquisa confirmou, então, os dados nacionais de que a maioria da abertura dos negócios ainda ocorre por necessidade e a abertura das empresas foi considerada um processo fácil, sem complicações, pelos empreendedores entrevistados e a pandemia impactou em todos os negócios desses empreendedores pesquisados e a internet vem sendo utilizada como um meio para poder auxiliar e melhorar as vendas. E essas são as principais referências que nós utilizamos no trabalho. Então, esse foi o nosso trabalho. Obrigada!